E continua a greve dos bancários. Em Tuiotaba, todas as agências já aderiram à paralisação, que continua por tempo indeterminado. Na porta dos bancos, o aviso. A greve dos bancários já completa 13 dias em todo o Brasil. A categoria quer reajuste salarial de quase 12%, participação nos lucros, além da melhoria do piso e fim das metas abusivas e de assédio moral. Mas o que vem sendo oferecido é bem menos. A entidade informou que vai manter a mesma participação nos lucros, com algumas correções dos valores fixos e de tetos em 6,1%. Gilberto, que é um dos diretores do Sindicato dos Bancários de Tuiotaba, afirmou que a greve continua até que a proposta feita pela categoria seja aceita ou discutida. E também as melhorias do atendimento em geral. Atendimento ao público, melhoria funcional em geral das agências. Segundo a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos em todo o país, existem 21.500 agências. Dessas, quase 80% já aderiram à paralisação parcial dos atendimentos. E aqui em Tuiotaba não é diferente. Do lado de fora é possível ver uma longa fila que se forma dentro dessa agência que fica no centro da cidade. A paralisação que começou aos poucos já atingiu todas as agências do município. Acho que o povo não devia ficar com greve, senão as pessoas precisam do atendimento, né? Dificulta muito pra gente, sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.